Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem caiu de paraquedas aqui no nosso canal, eu me chamo Ju, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai vir com um vídeo de faça você mesmo, de como tá customizando latinhas, gente. Aquelas latinhas que vem em leite em pó, nescau, e a gente pode tá customizando e transformando em peças bem legais, gente. E eu vou tá customizando, gente, uma peça que eu vou tá fazendo um porta-papel, isso mesmo, gente. Olha pra vocês verem como que vai ficar a nossa peça customizada. Olha, gente, que linda, que fofa que ficou a latinha, gente. Olha, aqui tá um porta-papel que a gente pode tá puxando, entendeu? E aqui é o buraquinho, tá, gente? Ó. Super facinho de fazer, gente, uma peça bem legal, bem bonitinha. E se vocês querem conferir, é só comigo, já vai deixando um joinha pra ajudar o canal, se inscrevendo aqui nesse botãozinho vermelho, gente. E bora lá conferir o vídeo. Então, meninas, os materiais que a gente vai tá usando pra gente fazer um porta-papel, a gente vai tá usando uma latinha assim, gente, essa latinha de leitinho, que eu vou tá usando, tá? Eu vou tá usando uma tesoura de picote, uma tesoura normal. Eu vou tá usando, gente, esses EVA, vou tá usando dessa cor aqui, verde, brilhante, tá? Vou tá usando um pedaço de retalho, tá, gente? Assim, verde. E vou tá usando uma cola instantânea, gente. Usando, gente, um botãozinho também, tá? E vou tá usando, gente, um pedaço de fita, tá? Essa fita vocês colocam em volta da latinha pra ver o tamanho que dê pra vocês fazer um laço com ela, tá bom, menina? Usando uma tampinha, gente, pode ser tampinha de garrafa pet, qualquer tampinha que você estiver, tá, gente? Pode tá utilizando, tá? Tô usando uma caneta e um estilete, tá, gente? Gente, tirei o rótulo da latinha, tá, meninas? Agora, com a tampinha, a gente vai por aqui e a gente vai por bem no meinho e vamos pegar a caneta e vamos tá arriscando aqui pra gente tá cortando, tá, meninas? Risquei, meninas, agora com o estilete eu vou cortar, tá? Cortei o buraquinho, gente, tá? Feito isso, gente, agora eu vou pegar meu EVA, vou colocar aqui e vou medir aqui, gente, tá? Com uma caneta, vou riscar aqui, ó, bem certinho, meninas. Risquei aqui, gente, o círculo e eu vou cortar esse círculo, tá? Com o círculo cortado, gente, cortei o círculo aqui, ó. Agora eu vou pôr a minha tampinha bem em cima do círculo e eu vou pegar a caneta e eu vou riscar aqui aonde eu vou fazer o meu corte, que vai ser aqui, tá? E eu vou cortar com a tesoura o meu círculo aqui. Então, meninas, cortei o círculo certinho, reserva aqui, tá? Um pouquinho. Então, meninas, ó, a gente vai precisar de duas tirinhas do EVA que dê a volta na latinha, tá, gente? Certinho, tá? E a gente vai usar uma aqui embaixo e a gente vai usar uma na tampinha, tá? Então, eu vou tá usando, basicamente, gente, aqui um centímetro. Ó, um centímetro, tá bom, meninas? Agora, com a tesoura de picote, tá, gente? A gente picoteia. Agora, meninas, a gente mede aqui com o retário, tá? Bem certinho. Corta a sobra, tá, meninas? Agora, com a minha corte instantânea, a gente vai vir e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer assim. Colhemos o retário, tá, gente? Agora, a gente vai vir com o EVA e a gente vai fazer assim. A gente vai vir aqui na nossa sala. na nossa latinha, na nossa tampinha. Vamos passar a colinha aqui, tá, meninas? Vamos pegar e vamos colar aqui o EVA. Colemos o EVA aqui. Agora, a gente vai vir aqui do lado, gente, e a gente vai tá fazendo assim. Então, vamos lá. meninas, terminei a latinha, ficou assim, tá? Agora eu vou pegar, gente, o meu pedaço de fita, tá? Vou deitar minha latinha aqui, vou pegar o pedaço de fita e eu vou fazer um laço com ela aqui, gente. Ficar um pouquinho de cola aqui, tá, meninas? Ó, aonde eu vou prender a fita e eu vou pôr outro pinguinho aqui, gente. E tudo isso, eu prendi a fita aqui, tá, meninas? Agora eu vou pegar e vou dar um laço aqui. Vou colocar o lacinho aqui, meninas, tá? Agora com o botãozinho eu vou pegar, vou passar um pouco da minha cola instantânea aqui em cima, vou colar o meu botãozinho aqui em cima. E ficou assim, gente, o meu porta-papel, tá? E aqui eu coloco o meu papel, assim. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Beijos e abraços e até o próximo vídeo.